Progresso nos negócios e consciência ambiental foram por muito tempo aspectos distintos dentro das empresas. Só que de um tempo para cá, a preocupação das pessoas com o bem-estar do planeta vem falando mais alto. Uma campanha global está reunindo empresários e sociedade civil com a proposta de redefinir o capitalismo em uma economia que prega o equilíbrio. Produzir sem agredir o meio ambiente, ter o lucro necessário para manter a estrutura da empresa, mas ao mesmo tempo garantir salários justos, boas condições de trabalho, parcerias com a sociedade. Capitalismo, sim, mas uma evolução dele. O movimento tem um nome, Imperativos para o Século XXI, e um objetivo audacioso, reinventar o modelo econômico para as gerações futuras. Este é um movimento mundial que já tem a adesão de 72 mil empresas em 80 países, envolvendo diretamente 18 milhões de trabalhadores. A gente está vivendo um momento, acho que muito importante como sociedade, tanto a pandemia, a crise econômica, todas as questões de racismo que a gente viu eclodir no mundo todo. Isso mostra para a gente que a forma como a gente vive, a forma como a gente vem fazendo negócios, não faz mais sentido. Com o site lançado nesta semana, a campanha espera ganhar mais adesões, um espaço onde as empresas possam encontrar alternativas de como fazer mudanças efetivas em suas rotinas. Se a gente não muda a oferta das empresas, não adianta a pressão vir só do consumidor. A campanha vai ter como público principal os empresários, mas a gente está convidando qualquer cidadão para fazer essa reflexão. Agir, pensar diferente dentro do mundo empresarial não é tão difícil assim. Experiências como as desta fábrica no interior de São Paulo indicam o caminho. Aqui eles fabricam artigos de limpeza biodegradáveis, mas não é só isso. Toda a cadeia de produção é sustentável. Aqui nesta fábrica a gente produz os produtos à base de coco. E o que a gente está fazendo aqui agora é um produto que é bem inovador, é um lava-louças em barra que vem numa caixinha de papel reciclado. Então é aquele famoso detergente que vem numa embalagem de plástico que duraria entre uma semana e duas. Esse produto dura entre um mês e dois e ainda não tem nenhum plástico para descartar no meio ambiente. Se a sua empresa nunca começou a olhar para o novo capitalismo, a olhar para um jeito diferente de fazer negócios, a gente vai oferecer esses instrumentos. Então ela é, além de um chamado, ela é um grande convite para a ação. É você pensar que não é só o lucro que importa, e sim todas as escolhas que você está colocando em prática e o serviço que o seu negócio presta para a sociedade e para a natureza. Eu vou conversar sobre essa campanha com o empresário Renato Franklin. Boa tarde, Renato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Renato, a importância de um movimento como esse é justamente provar que é possível combinar o sucesso nos negócios com o bem-estar do planeta. Mas quando a gente fala de produzir sem agredir o meio ambiente, de ter lucro para manter a empresa, de pagar salário justo, de ter boa condição de trabalho, muita gente acha uma utopia, acha impossível. Como a gente pode garantir isso tudo no mundo em que vivemos atualmente? Boa tarde, Cris. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que o próprio nome da campanha que foi lançada globalmente deixa muito claro isso, né? É imperativo. Ou seja, eu faço a pergunta ao contrário. Como que uma empresa pode sobreviver sem pagar salários justos, sem se preocupar com o meio ambiente, sem... A gente precisa de um meio ambiente e um ciclo de negócios totalmente sustentável. Ou seja, bom para o cliente, bom para a sociedade, bom para o meio ambiente e bom para os negócios também, para os investidores, gerando resultado. Então, essa é a nossa visão, gerar resultado de forma sustentável, realmente com processos que serão exigidos pelos clientes, pelos investidores e também pelos colaboradores. Esse é o único meio de sobreviver nesse momento atual e tudo que a gente está vendo pelo mundo afora mostra o quanto nós estamos atrasados com isso. Então, temos orgulho de representar aí, ser um embaixador do Sistema B, do capitalismo consciente, convidando mais empresas para essa jornada. A economia privada tem muita força para mudar o impacto no meio ambiente, o impacto social que a gente tem aí num país como o Brasil. Renato, como você bem disse, é uma campanha global, mas a gente sabe que cada país tem características próprias, portanto desafios diferentes. A ideia é que um aprenda com o outro ou há determinadas ações num país que não há em outros países. Ótima pergunta. Como é que funciona? Isso aqui não é uma competição. Então, quando a gente faz parte de um movimento como esse do Redefinho, a gente troca melhores práticas. Então, tanto o capitalismo consciente quanto o Sistema B, ele te dá lá um checklist de melhores práticas para você tentar se aderir a todas elas. Elas são vinculadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas quando a gente olha para o nosso negócio como Movida, por exemplo, nós selecionamos 10 objetivos desses ODS, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são relacionados ao nosso negócio. Então, nossos três pilares de atuação, eles estão alinhados com esses 10 ODS, que se baseiam basicamente em uma mobilidade melhor, então, tornar a mobilidade mais eficiente, mais inclusiva, uma empresa melhor, com um salário justo, olhando para tudo isso, e um planeta melhor, anulando aí todo o impacto ambiental, fazendo plantio de árvores para compensar a emissão de carbono, se comprometendo com o carbono neutro em escopo nível 3 até 2030. Então, são vários compromissos de longo prazo que a gente atua. E não é uma competição. As empresas trocam melhores práticas e vão aprendendo, claro que cada um com a sua regionalidade, com a sua localização, com o seu modelo de negócio, onde o seu negócio traz mais impacto para aquilo que é global. Que assim seja. Renato, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde para você e sucesso aí na campanha de vocês. Eu que agradeço, Cris. Parabéns e papo. Obrigado. Obrigado.